Fala, galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje é dia 25 de dezembro, né? Tô aqui em tema natalino, apesar de não estar caracterizado com temas natalinos Inclusive, não sei onde é que tá o chapéu do Papai Noel que eu tinha aqui Eu gravei ano passado com ele, mas ficou com Deus E eu vim aqui hoje gravar porque tem uma tag pra fazer que é a tag, book tag, fim de ano Fim de ano, book tag Nesse clima de alegria, alegria de paz e de esperança e de união que o natal traz, às vezes nem traz muito Mas é isso, vim aqui trazer pra vocês algumas questões pra gente finalizar esse ano A primeira pergunta é Tem algum livro que você começou esse ano e ainda pretende finalizar antes do ano terminar? Tem vários livros que eu comecei ao longo desse ano Mas, assim, sinceramente eu não pretendo finalizar nenhum deles Vários eu já abandonei ao longo do ano E o mais recente, né, pras pessoas me apedrejarem eu ser cancelado mais uma vez aqui na internet Pelas pessoas que seguem esse canal É o livro A Sombra do Vento que tá me olhando dali De Carlos Ruiz Zafon Eu simplesmente não tô na vibe E não sei se um dia estarei de volta Porque eu passei muito tempo sem ler Meio que acabei esquecendo detalhes da história do que aconteceu até esse momento Então, é isso Daria tempo de eu terminar? Até o final do ano daria Mas eu tô sem, assim, sem vontade E além desse, tem outros Tipo Duna Tipo Mar Sem Estrelas Mas Mar Sem Estrelas, por exemplo É um livro que eu pretendo terminar Só não esse ano Pode ser que ano que vem? Pode ser Até porque falta bem pouquinho Dois Você tem algum livro primaveril Para te ajudar na transição desse fim de ano? Eu não sei o que é um livro primaveril Mas como eu vi por aí Pessoas respondendo e adaptando essa pergunta Eu vou adaptar também Para um livro com temática natalina E é um conto que eu li hoje de manhã Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo Que é o conto Um Dia Frio De Tico Farpelli É simplesmente maravilhoso Foi ideal para esse dia É um conto bonito Que tem uma história legal E é um conto também que tem aventura Então não cai naquele marasmo Nem clichê Que muitas vezes é encontrado Em contos natalinos Esse é um conto super divertido E que traz aquela ideia Que eu não vou dizer qual é Do que deveria ser mais a ideia Dessa comemoração natalina Três Tem algum lançamento que você ainda deseje? Tem Vários lançamentos que eu ainda desejo Para esse ano não Porque eu não tô terminando Mas eu desejo Ainda ler Algum dia Ou ter Gente Ansiosa Que é da editora Rocco Eu que nunca conheci os homens Que foi publicado pela editora dublinense E Um Salto para o Amor Que se eu não me engano é de Aione Simões Não é isso? Foi publicado pela editora Harlequin Então esses três são lançamentos de 2021 Que eu tô com vontade de ter ainda Assim, na minha vida Quatro Quais os três livros que você ainda quer ler Até o final do ano? Sem a mínima condição De ler três livros até o final do ano Eu não quero ler assim Não tem nenhum livro que eu queira muito Ler até o final do ano Mas Se aparecer algum Vai ser bem-vindo Vai ser uma boa leitura Inclusive agora que eu percebi Que eu não estava gravando com o microfone certo Então a partir desse momento Valendo Agora sim O áudio está um pouco mais claro Talvez E a gente segue a nossa vida da mesma maneira Cinco Tem algum livro que você ainda acha que pode te chocar Ou ser o seu favorito desse ano? No meu caso Eu acho que não Eu ainda tive por algum tempo Expectativas com A Sombra do Vento Só que Visto que não vou continuar Essa leitura esse ano Muito provavelmente depois também não Mas viste que não vou continuar esse ano E não tenho pretensão de começar assim Outro livro Pode ser que eu comece né Pega um livro assim Despretenciosamente Mas não tenho essa pretensão Ainda não De começar um livro E que seja favorito e tal Talvez eu pegue alguma coisa fininha Antes de terminar o ano Não sei Porque sei lá Mais de uma semana ainda Mais de uma semana? Tem quantos dias? Seis dias pra terminar o ano ainda né Vamos ver o que é que vai dar Número seis Pra finalizar a tag Você já começou a fazer planos de leitura Pra 2022? E eu não comecei a fazer planos Pra 2022 Meu plano é Basicamente não ter planos Deixar a vida seguir o seu curso Ler os livros Na verdade tem alguns planos né Que são tipo assim Planos gerais E planos que eu não escrevi no papel Mas que existem Que é ler os livros não lidos da estante Que hoje em dia É basicamente 80% Da minha estante É de livros não lidos Porque a maioria dos livros lidos Eu peguei e fiz doação Ao longo de 2021 Continuar lendo livros nacionais Buscar sempre mais representatividade Nas leituras Toda essa questão A questão da promessa de não comprar livros Eu já deixei com Deus né Já joguei pro alto E seja o que Deus quiser Se der certo vai dar certo Se não der certo não vai dar certo Mas aí A gente tenta né Comprar uns ebookzinhos De vez em quando Pra não encher tanto a estante Do jeito que tá hoje Inclusive Tem um plano Que não era um plano assim Oficial Mas acabou se tornando Um plano Porque eu percebi Que é uma necessidade Que precisa né Acontecer Que é ler os livros Das caixinhas literárias Que eu assino Que na verdade eu não assinava Mas que eu assinei Faz uns duas semanas Eu assinei algumas caixinhas literárias E é isso E eu pretendo ler Ano que vem Assino Não vou prometer ler todas Assim que chegaram Mas eu pretendo ler Num ritmo mais Do que eu estava lendo antes Que na verdade Também acho que nem vai ser possível Porque eu só assinava uma Que era a tag E cancelei Reassinei E assinei mais duas Mas aí também São detalhes né A gente vai levando a vida E de acordo com o que Deus quiser Que seja Que aconteça A gente faz acontecer E aí pronto Essas são as questões Da fim de ano Book Tag Que eu trouxe aqui pra vocês Espero que todo mundo Tenha um fim de ano Assim muito bom Muito bacana Que 2022 Seja o ano melhor Pra todo mundo Muitas leituras boas Pra todo mundo Muita paz Saúde Felicidades Panetone Comida Sei lá O que vocês quiserem Pra serem felizes Nesse ano de 2022 Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui A gente se vê já 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 Só que no ano que vem Eu acho que é ano que vem Não Talvez esse ano A gente ainda se veja Aqui no Elefante Literário Valeu